O potássio também está relacionado ao equilíbrio hídrico, só que há várias outras funções no nosso organismo. Crescimento, contração muscular, impulso nervoso, assim como o sódio, regulação ácido-base, regulação do pH. Fontes de potássio, também dificilmente a gente vai ter dificuldade com potássio. Você vai encontrar potássio em vários tipos de carnes, carne vermelha, carne branca, frutas, verduras, grãos, seriários de modo geral, açaí, mesmo esse açaí que o pessoal vende aqui nas sorveterias, que é puro açúcar, não. É açaí, o fruto, o fruto do açaí que o pessoal faz uma vitamina lá no norte, é uma delícia, mais ou menos. Tem gente que gosta, é um frutinho bem mais ou menos mesmo, no sentido de sabor, mas é muito nutritivo. É um antioxidante mais poderoso que existe na face da terra. Magnésio, né gente? O magnésio é o sal mineral mestre. Ele regula vários outros sais do nosso corpo. Na verdade, o magnésio regula mais de 300 funções em nosso organismo. E geralmente as pessoas têm carência de magnésio, porque os nossos solos são pobres em magnésio. Coloquei aqui apenas algumas funções desse mineral. Funcionamento dos músculos, transmissão nervosa, transmissão do impulso nervoso, regulação da pressão arterial. Nós temos algumas fontes desse mineral. Hortaliças, de modo geral, são as principais. Carnes, peixes, mas a principal, hortaliças, o brócolis, é uma fonte fantástica desse mineral. Ferro, gente, é fundamental aqui para a produção das moléculas de hemoglobina. São as proteínas que trabalham aqui na condução. Estão presentes no nosso sangue, que tem como função transportar o oxigênio pelo nosso corpo. Se você tem problema com ferro, carência de ferro, você vai ter dificuldade na produção de hemoglobina e você fatalmente vai ficar com anemia. Agora, muita gente que tem anemia vai ter esse problema não por carência de ferro, de ingestão de ferro, mas por carência de cobre. É que o ferro não é tão bem absorvido se você tiver carência de cobre. Então, carência de cobre implica em carência de ferro, fatalmente. As principais fontes de ferro são as carnes, alimentos de origem animal, principalmente as carnes. Nos vegetais verdes também tem ferro, só que a biodisponibilidade é pequena. Você vai ter que colocar um vinagrim lá, acidificar as hortaliças para poder absorver o ferro que tem ali. Senão vai ser perdido. Está aqui o cobre, né? Como eu falei, o cobre também tem a ver com a formação das moléculas de hemoglobina, por conta que está ligado aqui à absorção do ferro. O cobre também tem a ver com a... É importantíssimo para a formação dos hormônios sexuais e da proteína que dá a cor da nossa pele. A melanina como fonte de cobre. Eu cito aqui uma fantástica fonte de cobre, que é o amendoim. Induim e cacau também tem muito cobre. Fígados. Fígado de bovino, fígado de ave. Carne, de modo geral, também tem muito cobre. Enfim, muito pouca gente fala da importância do cromo no nosso corpo. Ele trabalha em diversas reações químicas, mas em especial as reações químicas envolvidas com a regulação da glicose. Quem tem carência de cromo vai ter problema aqui com resistência insulínica, que é uma situação pré-diabética. Tá bom? Fonte de cromo, carne bovina, batata, maçã, banana, espinafre. Enfim, são apenas algumas das fontes desse mineral. Muita gente tem que fazer suplementação. Quem tem resistência insulínica deve fazer suplementação de cromo na forma de picolinato de cromo. Biodo. Biodo é importante não apenas para a glândula tireoide. O pessoal sempre fala da glândula tireoide, né? Inclusive o pessoal coloca as indústrias de produção de sal, sal de cozinha, são obrigadas a adicionar iodo. Porque o sal é barato, todo mundo tem acesso a esse aditivo alimentar. Mas assim, o iodo que está presente no sal de cozinha, ele vai ser insuficiente para a gente. Apenas 3% de iodo vai ficar com a glândula tireoide. O restante vai ficar com cérebro, pele, glândulas, mamas, gente, utilizam muito iodo. Não é à toa que mulheres, muitas mulheres desenvolvem bóssio. Porque as mamas, elas utilizam boa parte do iodo e a tireoide vai ficar com pouca, né? A tiroxina vai ser produzida em pequena quantidade e as mulheres vão desenvolver o bóssio. Como também pode desenvolver o bóssio. Mas é menos provável porque homem não tem mamas desenvolvidas. Tem mama, mas é atrofiada. Principais fontes de iodo, além do sal de cozinha, são peixes, algas. Que a civilização ocidental, ela não tem muito costume de comer, né? Pelo menos as algas. Japonês dificilmente vai ter problema com carência de iodo. Porque eles comem muitas algas. Flor. O pessoal geralmente associa o flor à manutenção dos dentes. Mas essa coisa não está muito bem estabelecida hoje, não. As principais fontes de iodo são a água de consumo. Na verdade, as unidades de abastecimento de água são obrigadas a colocar o flúor na água para que as pessoas não tenham carência desse mineral, né? Você tem muito iodo também no... Iodo lá vem. O flúor no ixás. Peixes, como eu também coloquei aqui, são uma fonte bem interessante de flúor. Isso é controverso, tá? Isso é questão da necessidade de flúor. Mas a gente não vai discutir isso aqui, não. Manganês. Manganês tem a ver aqui com a regulação da glicose, síntese de várias proteínas, produção de colesterol no fígado, cicatrização e condução do impulso nervoso. Pelo menos essas são as principais funções desse mineral. Principais fontes do manganês. Hortaliças, frutos em geral. Zinco, gente. Zinco é um antioxidante poderosíssimo. Quando alguém falar em antioxidante para vocês, bota na cabeça de vocês, ó. Anti-câncer, anti-problemas cardíacos, né? E mais, anti-Alzheimer, anti-Parkinson, anti-envelhecimento, tá? Um antioxidante, anti-tudo isso aí, tá bom? Atua no sistema imunológico, importantíssimo. Atua que com esse negócio da pandemia aí, o pessoal tá... Os médicos estão indicando a suplementação de zinco, né? Você compra vitamina C nas farmácias, nas drogarias, algumas marcas já trazem o zinco. Mas é pouquinho, né? Pouquinho. Geralmente você recomenda uma dose um pouco maior. Atua na absorção de vitaminas, né? Você tem dificuldade com o zinco. Você pode ter problema de absorção de algumas vitaminas, cicatrização, regulação do ciclo menstrual e na própria divisão celular. Principais fontes de zinco. Eu diria que a principal aqui, a gente tem acesso, é castanha de caju, tá? Excelente fonte de zinco. Dez castanhas de caju, de cinco a dez castanhas de caju já são interessantes. Bem que, como os nossos solos estão paupernos hoje em dia, né? Provavelmente a castanha de caju já não tem mais o zinco que tinha antes, né? Frutos do mar também tem muito zinco, gente. Gema de ovo, leite, feijões. Selênio. O selênio atua principalmente aqui como antioxidante, assim como o zinco. Tudo que eu falei para o zinco a respeito de antioxidante vale para o selênio. E o selênio também atua na absorção do iodo. Se você estiver fazendo suplementação de iodo e não estiver fazendo suplementação de selênio, você está jogando dinheiro fora, tá? O sistema imunológico também é fundamental, gente. Se você tem pouco selênio, você vai ter dificuldade, você vai ter problema com a tua imunidade. A principal fonte de selênio para a gente aqui é a castanha do Pará. Ou, como o pessoal conhece lá fora, castanha do Brasil, né? Peixes, carnes, de modo geral, são também importantes fontes de selênio. Mas a castanha do Pará é fantástica. É a melhor de todas. E a gente encerra a conversa de hoje com a frase aqui do professor Pierre-Louis de Piazzi. O pior erro que alguém pode cometer é desistir de aprender o que quer que seja apenas porque encontrou uma dificuldade. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.